E vai, você não acredita. Eu tô ouvindo uns barulhos na minha bebedeuteca. Olha isso. Aí, tá escutando? Caramba! Tá vendo? Tá aparecendo alguém? Algum... Uma coisa assim que faz? Ai! Laira! Quem que derrubou? Talvez um fantasma. Peraí! Tem alguma coisa lá mesmo na sua bebedeuteca, irmã? Eu vou ter que ver, irmã. Quem que é? Calma. É melhor você não ver agora. Tá bom. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Se for alguma coisa, se for um bicho... Um bicho! Se for um bicho... E se for um bicho, eu não posso mais brincar na bebedeuteca. Peraí, fica aí. Olha. Eu tô ouvindo alguém chorando agora. Peraí, irmã. Peraí. Quem será que jogou esse skate aqui? Ai! Tá atrás dessa cortina. Ai, meu Deus. Será que eu vou abrir? Ai... Ai, meu Deus, Laira. Quem? Tem alguém lá mesmo. Sério? Quem que é? Eu não vi quem que era. Tá chorando. Quê? Eu vou ver? Calma aí. Tá. A gente tem que ver juntas. Sim. Tá chorando. Eu tenho que ver. Vai, vai. Vamos espionar. Devagar. Agora eu sei o que que é. Laira, não tá aparecendo a... Um bebê! Peraí, um bebê gigante. Um bebê gigante. É um bebê mesmo? Mas olha, eu nunca vi o nome do bebê gigante. Ô, Laira. O quê? Tá aparecendo uma pessoa. Vamos olhar de novo. Peraí. Não é a produção? Sim, a produção virou um bebê. Ela virou um bebê. Sim, a produção virou um bebê. Nós vamos ter cuidado desse bebê. Laira, não acredito. Nós vamos ter que cuidar desse bebê. Peraí, eu não tô entendendo nada. Do nada, é isso? Sim. Olha, ela já tem um bebê, então eu posso falar. Ai, Laira, calma aí. Vamos entrar devagar? Sim. Vai, vai, vai. Entra lá. Pergunta se ela tá bem. Bebezinho. Alô, Laira. Você tá bem? Eu tô bem. Você sim. Olha, o que você tá fazendo aqui no seu parque? Chichu, foi linda. É, 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 é azul. É azul. É, é verde. Não é bem. Não é. Não chora. Não chora. Olha. Olha, você quer leite? Ô, Laira. É. Eu não quero leite, eu quero leite, eu quero leite. Laira, vem aqui um pouquinho. Sim. Eu quero leite, quero leite. Laira, você tem que perguntar por que que ela virou um bebê. Ela é a produção, não é? Sim. Então, ela não pode ser um bebê. Então, eu vou falar pra ela se ela tá bem. Fala pra ela se ela tá bem. Fala pra ela que ela é a produção. Pergunta, ela é a produção. Olha, ô produção, você é a produção. Ô, bebezinho, você é a produção. Sim, bebê, você é a produção. Ah, eu fui de seu medo. Laira, ela ficou com medo. E agora? Calma, bebê. Ó, deixa eu falar. Você não é a produção, então? Não. Não? Não. Tá bom. Tá bom, desculpa. Então, Laira. O quê? O que que ela falou, Laira? Eu tô falando da boneca. Laira, peraí. A gente precisa perguntar, então, quem que ela é. Sim. Calma aí. Deixa eu perguntar. Laira, espera. Vamos bolar um plano. Ai, meu Deus, o que ela tá fazendo? Ah, o que? Ai, Tony. Ai, caramba. Laira, ela tá destruindo tudo. Ela tá destruindo. Eu tô assustada. Laira, ela tá pintou. Ô, bebê. O que é isso? Ô, bebê. Olha, isso aqui. Não, fala pra ela, Laira. O que é? O que que é? Ô, bebê. Isso aqui é coisa de fazer coisa assim, olha. É de você. Ai, barraça. Laira. Laira. Que legal que é o seu bocinho. Você gosta de barraça? Eu gosto. Azul, amarelo. Laira, vem. Ela tá errando todas as cores. Não é azul e verde. Não, não é. Eu sei. Eu sei falar cores. Laira, fica aí com ela, tá? Olha bem ela. Tá bom. Gente, eu vou deixar a minha irmã com essa bebê. Eu não sei o que tá acontecendo. Olha esses brinquedos. Olha isso. Olha. Meu Deus. Ai, caramba. Que bagunça. Tá uma bagunça. Presta atenção. Eu não sei o que aconteceu com a produção. Ela acabou de virar uma bebê. A produção virou uma bebê? Olha isso. E agora? E se ela nunca mais voltasse a ser a produção? E se pra sempre ela ser uma bebê? E agora? Vou ter que conversar com a minha irmã. O que elas estão fazendo? Você gosta de pílpia? Bebê. Oi. O que é você? Oi. O seu nome? Meu nome? Uhum. Meu nome é Larissa. Larissa. Que nome feio. Feio? Eu não tô feio. E o seu nome? É Julie. Julie? É. O que? Você gostou do meu nome? Sim. Quem tá comigo? Eu quero ficar de pôr com a troca. Laira? Sim. Vem aqui um pouquinho. Sim. Vem aqui um pouquinho. Oi, tá. Oi, tá. Oi, tá. Oi, tá. Laira? Sim. O que aconteceu? Não sei. Eu tô preocupada. Eu tô preocupada. Eu tô muito preocupada. A produção não é um bebê. Ela não é um bebê, ela é a produção de verdade. Laira, e se ela nunca mais voltar a ser a produção? E daí nós vamos ter que cuidar desse bebê? E agora, Laira? Não sei. Laira, ó. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Ela tem que voltar a ser a produção. Como que ela vai fazer isso? Será que ela tá... Tá... Tá louca? Eu acho que ela tá doida. Eu acho que sim. Irmã, presta atenção, olha. A gente vai ter que fazer o quê? Porque, ó, a produção virou um bebê. Tá fazendo bagunça em todo lugar. Sim. Olha, eu vou ter que falar pra ela que o meu nome é Laira. Ela não perguntou o seu nome e ela falou que meu nome era feio. Laira, espera. Vamos ver se ela tá aí? Por que que parou o barulho? Não sei. A bebê não tá muito aqui. Ela sumiu. Laira, vem pra cá. Ah, eu tô ficando com medo. Vem pra cá. Ó, é o seguinte, Laira. É... A gente vai ter que pensar... Como que era o nome dela mesmo? Júlia. Júlia. Júlia? Sim, Júlia. Caramba, que nome lindo. Sim, por isso que eu falei que o nome lindo é dela. Nossa, então quer dizer que ela não é realmente a produção. Eu acho que um bebê entrou no corpo da produção. Sim. A gente precisa descobrir o que tá acontecendo. Sim, nós vamos ter que falar que... Nós vamos ter que falar volta à produção. É, vamos lá tentar. Sim. Não deu certo. A Júlia sumiu da brinquedoteca. Ela desapareceu. Eu e a minha irmã, a gente tá procurando ela pela casa. Se a gente encontra ela, a gente fala pra você que tá assistindo, tá? Não tem como trazer a produção de volta. A produção e a Júlia sumiram. Ponto. Ponto. Ponto.